Meu Deus, meu Deus, o Jake sumiu mesmo, o que eu vou fazer? Calma, calma, não, 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 não pode ser, ele deve estar por aqui, ele deve estar por aqui, atrás, eu tenho certeza que ele está ali atrás, atrás da caixinha, não, ai, aqui em cima da minha estante, oi, 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 ai não, não está também, ai, será que ele ficou embaixo do trabalho, deixa eu pegar aqui, não, ai meu Deus, ele não está ali também, tá, não está aqui, embaixo do tapete, deixa eu ver aqui, não, Ai meu Deus, onde é que esse palhaço foi, como é que ele se mexeu dali, ele é um brinquedo, será que ele, calma, não, aqui dentro da gaveta, não, também, meu Deus, onde é que está esse palhaço, cara, meu, não, não, não pode ser, ele me deu o livro, hehehehe, tá, isso eu já entendi, meu Deus, tá, deve ser alguma coisa com essa frase, foi o tempo que dedicaste a tua rosa que fez com a tua rosa tão importante, Antony de Saint-Experie, meu, deve ser alguma coisa com essa rosa, meu, o que que, mas pera, Antony de Saint-Experie não é o, não é o autor do livro do, do Pequeno Príncipe, meu Deus, calma, tá, o tempo que dedicaste a tua rosa que fez tua rosa tão importante, tá, então, é, se a rosa fosse a minha vida, Eu acho que, provavelmente, ele deve estar falando da minha vida, né, até porque a única coisa que ele sabe falar, foi o tempo que, eu dediquei muito tempo, eu acho que ia ajudar os outros, ia ser uma boa pessoa, e aí, agora, essa rosa tão importante que, por isso que ele me escolheu, deve ser isso que ele quer dizer com essa frase, só pode ser, ai, ele falou que eu não tava louca, afinal, ontem, eu fiquei o dia inteiro tentando convencer um Andrew de que eu, que, que, que eu tinha falado com o palhaço, ele não acreditou em mim, Ai, mas, é verdade, eu não tava louca, ele, ele simplesmente falou comigo, olha esse livro, ele deixou, ele deixou uma pista do que que ele ia fazer, sei lá, ai, meu Deus, eu não tava louca mesmo, ai, mas o que que eu vou fazer agora, cara, o Jack já não tá mais aqui, eu não sei quando que ele vai me levar pra esse mundo da realidade, ai, meu Deus, tá, calma, ai, deu até um pouco de fome agora, essa correria toda, ai, te contar, viu, ai, ué, será que tem alguém que tocando na porta, ué, será, mãe, filha, que saudade, mãe, eu tava com muita saudade, oi, como é que tu tá, não, eu tô, 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 muito bem, muito bem, eu cheguei em casa agora, eu tava com muita saudade da minha filhinha, ai, vem com, ai, para, 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 mãe, não, não aperta minhas bochechas, tá, não aperta, que eu já não sou mais criança, ai, para mim, sempre vai ser meu bebezinho, ai, mãe, tudo bem, tudo bem, e onde é que tu tava? Não, então, eu tava lá no, no, numa, numa, numa ONG, né, de crianças carentes, eu tava ajudando algumas crianças que não, não tem muitos recursos e, né, é, sempre ajudando a, 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 a melhorar a comunidade e tal, e, e você, filha, como é que foi o seu dia? É, mãe, então, né, o que que eu vou te falar? Eu conheci, ontem, anteontem, eu conheci alguns amigos novos, eu acho que eu cheguei a te falar, ontem, Ah, é, o Andrew, 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 é, o Andrew, mãe, Andrew, ah, é, o Andrew e o Pietro, é, esses mesmos, e aí, ontem, eu fiquei falando com o Andrew o dia inteiro, porque aconteceram algumas coisas, né, é, que coisas, que coisas, pode me contar, se tu beijou ele, não tem problema, não, 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 mãe, não te preocupa, Não, não, não fui, não fui, não fui nada disso, é, mas, mas tudo bem, tudo bem, é, eu tava com um pouco de fome até, será que tu podia, é, preparar um lanchinho pra mim? Claro, filha, claro, tudo bem, pode deixar comigo que eu preparo alguma coisa pra ti, acho que eu vou preparar um daqueles meus biscoitos, que aqueles ali já tão velhos, né, Ah, é, esses daqui eu tentei comer esses dias e, hum, não tavam nada bons, pode fazer alguns biscoitos novos, mãe, então, tudo bem, tudo bem, pode deixar comigo, Ai, meu Deus do céu, beleza, né, ai, mas onde é que tá esse palhaço, pelo amor de Deus, cara, deve ser alguma coisa comigo, pera, 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 a minha mãe chegou, ela, ela pode ter visto ele, talvez, ela pode ter pego ele, calma, deixa eu voltar lá embaixo, hum, calma, mãe, oi, mãe, mãe, oi, é, não, ah, já tá com os biscoitos prontos, Sim, sim, eu já, já, já cozinhei, foi muito rápido aqui, hum, ah, não, é, não, mas agora, agora eu queria só te perguntar uma coisa antes, Tu não chegou a ver aquele meu palhaço, né, de brinquedo que eu tenho, que eu chamo ele de Jack, aquele que meu pai me deu quando eu era pequena e tal? Não, filha, não, não cheguei a ver, não, tu deve ter guardado ele lá em cima, em algum lugar, ai, meu Deus, ela não viu também, hum, é, é, que eu não tô encontrando ele, sabe, mãe, Eu devo realmente ter perdido, sei lá, alguma coisa assim, ai, filhinha, mas não se preocupa, que logo, logo você vai encontrar, Tenta dar uma rezada, que a Ave Maria sempre ajuda, hum, é, mãe, eu vou tentar, sim, fazer isso, hum, mas tá, tá bom, ah, obrigado, obrigado, Ah, o biscoitinho pra ti aqui, ó, pode pegar, filha, ah, obrigada, mãe, muito obrigada mesmo, que livro é esse na sua mão? Ah, hum, não, esse daqui é o livro do Pequeno Príncipe, aquele que eu tô lendo, sabe, ah, que legal, filha, depois você me dá esse livro pra eu ler também, Que eu tava bem, bem com vontade de ler esse livro também, ah, é, mãe, é mais pra minha idade, né, o público e tal, não sei se a senhora vai gostar, Mas, tudo bem, é, tá bom, mãe, eu vou lá pra cima agora, tentar procurar o palhaço, tá, tchau, 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 filha, Ai, meu Deus do céu, ela não viu o palhaço também, cara, como, como é que, como é que aquele bicho foi simplesmente sumir desse jeito? Ai, eu vou te contar uma coisa, viu? Ah, eu só sei que agora já tá ficando de noite e esse bicho não voltou, ai, mas também, como é que, como é que ele saiu daqui? Ai, deu nada também, mas olha, olha, já tá com bastante, já tá bem à noite e tem umas nuvens bem horríveis lá no céu, Talvez logo, logo comece a chover, ai, meu Deus, eu tô até preocupada, será que esse bicho vai, esse bicho não, esse brinquedo, né, Fazer alguma coisa comigo que eu não goste, será que ele quer meu mal, alguma coisa assim? Eu tô com bastante medo, nossa, olha isso, bem como eu falei, em dois segundos começou a chover, que estranho, né? Nossa, que relâmpago forte foi esse? Caraca, deu um clarão aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquele palhaço voltou! Calma, menina, eu não vou te machucar, eu só quero o seu bem, hehehehe, até logo, e por logo eu quero dizer, agora! Meu Deus, calma, onde é que eu tô? Ué? Meu quarto? Esse daqui não é meu quarto, mas é muito parecido, ué? Tudo preto? Ué? Até minha roupa tá diferente! Eu tô... Ah, a minha luva não é mais verde, minha luva é cinza! O que, o que que é isso? O que que é esse objeto esquisito em cima da minha mesa? Olha, um colar! Que lindo! Mas, de quem é? De quem são essas? O que que, o que que eu tô na minha mão? O que que é isso? Cadê meus livros que tavam aqui? Não! Ué? O que, o que? Ele me levou mesmo pro outro lado! Giovanna, desce aqui! Meu Deus, quem gritou isso? Giovanna, desce aqui agora! Quem é Giovanna? Meu nome é Mouti! Giovanna, desce aqui! Meu Deus, meu Deus, deve ser eu! Olha, a minha escada tá preta! Nossa, a minha casa! Mas, que mundo é esse? Giovanna, Giovanna! As luzes estão apagadas, eu desce aqui! Para, 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 para! Não, não é pra acender a luz, que a conta de luz tá muito cara! É, é, tá... Quem é você? Como que quem é você, Giovanna? Toma vergonha na cara! Eu sou a sua mãe! É, mãe? É, mãe, isso mesmo! É, sim, tá... É, minha mãe, mas... Ela tá grossa demais comigo! É, então... Então, escuta aqui, Giovanna! Ah, eu agora vou sair, que eu tenho uns compromissos, eu vou precisar ir pro shopping, comprar várias e várias roupas e bolsas novas, já que as últimas que eu comprei no mês passado já estão ultrapassadas! Hã? Mas, mãe, tu não me falou que tava indo... Todos os dias numa ONG de crianças carentes pra ajudar? Ai, ai, muito engraçada! Eu, numa ONG de crianças carentes! Vamos com calma, né? Vamos com calma! Enfim, filha, eu tô indo lá, fica em casa tomando conta do... Atende o telefone também, se eu ligar... Telefone? Mãe, o que é telefone? Ah, Giovanna, pelo amor de Deus, para com isso! É esse daqui que tá na minha mão! Esse daqui é o meu! Ah, esse é o teu, tá... É bem parecido com o meu, na verdade, ó... Pode pegar... Mas, o que que é isso? O que que... Pra que que serve? Ah, me poupe, vai! Eu vou embora, tchau! Ai, meu Deus do céu... O que que tá acontecendo? Aonde que esse palhaço me levou, pelo amor de Deus? Ai, Senhor... Onde é que eu tô? Parece mais ou menos a mesma cidade, mas... Onde é que eu tô? Será que... Será que essa realidade... É... É... É pior do que onde eu tava? A minha mãe não me tratava assim, a minha mãe... A minha mãe era tão boa, ela ia... Todos os dias ajudar a ONG! E hoje ela tá indo pro shopping comprar roupa e bolsa... Minha mãe nunca foi assim! Essas coisas... Essas coisas aqui que eu não sei o que que são... Ai... Vou te contar... Eu não tô entendendo nada... Tomara que esse palhaço me dê um sinal do que que tá acontecendo aqui... Porque eu não tô entendendo nada mais... Ai, meu Deus do céu...